Transcrição e Legendas Pedro Negri Há cinco anos eu fui parar no Febendo Horto. Minha mãe perdeu a minha guarda. Nisso eu fui ficando na rua, dos 14 até os 30 mais ou menos. Eu decepcionado com tudo, perdi tudo, resolvi vir para o senhor da cidade. Fiquei sentado assim na beirada da rua, foi onde eu conhecia algumas pessoas que estavam na rua. E dali me deu fome, me deu frio e aquelas pessoas me acolheram, me oferecendo o que eles tinham de melhor. O que tinha em uma lata de 18 litros, toda suja, com um pedaço de pau, ali eles faziam comida. Antonilton Ferreira da Silva. Eu tenho 41 anos. Eu nasci no interior da Bahia, no lugar chamado Itanhém. Mas lá eu trabalhava na roça, né? Trabalhava na roça. Sei de ilusão, pensei que eu consegui um emprego, tive que quebrei a cara. Tá bravo, viu? Bravo, não consegue nem comida para comer. Eu nunca fui para os outros bairros, não. Fiquei no centro. Mas o centro é ruim demais, viu? Quando a pessoa chega na rua, é porque ela já não tem mais nada. Nada. Ela não tem nem fé. Até fé em Deus, ela já perdeu. Tchau. 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 Tchau.